Escolher a melhor toalha de banho é imprescindível para um pós-banho relaxante e prazeroso. Desse modo, os modelos de melhor qualidade contêm um toque macio, são grossas e têm boa capacidade de absorção, sendo eficaz na secagem da pele, mas sem deixar um aspecto encharcado, resultando em boa eficiência. Há também quem prefira as melhores toalhas mais leves e versáteis, de preferência com secagem rápida, para levar em todos os lugares, como em academias, corridas ou viagens. Seja qual for sua preferência, saiba que é possível adquirir um modelo com material de qualidade, desde algodão até modal, como também com detalhes bordados e até mesmo diversos tipos de fios para agradar o máximo de consumidores possível. E se está com dúvidas sobre qual toalha escolher, este vídeo é feito para você. Pensando nisso, trouxemos as top 5 melhores toalhas de banho do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal, e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista das top 5 melhores toalhas de banho do mercado. Em quinto lugar temos o jogo de toalhas Budemeer Florentina Banho. O jogo de toalhas 4 peças Budemeer Florentina é indicado para quem busca maciez e design diversificado. Elas são feitas em algodão 100% de fibra longa, proporcionando muita maciez, toque delicado e um volume acentuado na medida certa. Além disso, as fibras longas deixam a toalha de banho com um brilho natural que realça sua cor bege. Um detalhe muito importante a ser notado é seu design. A toalha é inteira composta com desenhos florais em todo o seu comprimento. Os desenhos são realizados na própria toalha, sendo os fios posicionados propositalmente para que se forme um desenho. Mesmo sendo um detalhe sutil, faz toda a diferença na hora de estilizar o ambiente. As toalhas ainda são pré-encolhidas, evitando o encolhimento por secadora. Elas são indicadas uso interno, assim, pode ser utilizada por toda a família no momento do banho. Também possuem alta capacidade de absorção por conta das fibras longas e do algodão. Em quarto lugar temos a toalha de banho Budemeer fio penteado. A toalha de banho Budemeer é uma linha nobre de toalha 100% algodão egípcio com fio penteado, suprindo todas as necessidades daquela pessoa que gosta de um bom banho relaxante e luxuoso, com aquela sensação de hotel 5 estrelas. A toalha é grande e tem o peso na medida certa para proporcionar aquele conforto que só uma toalha nobre pode oferecer. Ela ainda possui uma gramatura acima do comum, tornando-a mais confortável, pois os vários pelos trazem mais maciez e delicadeza ao toque. Essa toalha de banho vem na cor branca e combina com todo tipo e estilo de banheiro, seja ele básico ou com cores acentuadas. Um ponto importante e super positivo da toalha de banho Budemeer é seu material. Algodão egípcio 100%, um dos materiais mais nobres do mercado. Tornado a toalha um produto super duradouro e com extrema maciez, ainda mais por conta do tipo de fio, o penteado. Esse processo de petear os fios, faz com que todos os fios curtos e regulares sejam eliminados, restando somente os mais longos e retos. Tornado a toalha extremamente macia e requintada. Em terceiro lugar temos a toalha Deller Premium Borboletas Banho Marfim 3137. A toalha de banho Deller Premium Borboletas é a toalha ideal para quem gosta de toalhas estampadas e confortáveis ao mesmo tempo. O que mais chama a atenção nela é seu detalhe na barra, que possui uma linda estampa de borboletas coloridas. Ademais, ainda traz um excelente preço acessível e bom custo-benefício. A estampa é toda bordada no tecido, garantido assim a fixação total do desenho. Além disso, esse tipo de acabamento é de alta qualidade, não perdendo a cor nem desfiando facilmente. A cor Marfim 3137, por sua vez, combina com qualquer tipo e estilo de banheiro, sendo ele básico ou colorido. Essa cor também evidencia ainda mais a estampa de borboletas, dando um realce a mais nas cores do desenho. A toalha ainda é super macia, pois é confeccionada toda em fio felpudo sendo 85% algodão como mínimo. A toalha Deller Premium possui um tamanho perfeito, sendo grande o suficiente para secar todo o corpo de forma uniforme e leve para levar onde você quiser de forma fácil e versátil. Essa toalha de banho ainda conta com uma boa quantidade de fios e alta capacidade de absorção. Em segundo lugar temos a toalha de banho, a vulsa única da Karsten. A toalha de banho única da Karsten é indicada para quem prioriza sofisticação e equilíbrio entre alta qualidade e custo, pois possui uma tecnologia inovadora anti-peeling, que não deixa a toalha com as temidas bolinhas, com o passar do tempo continuando sempre com aparência de nova, e tudo isso por um bom preço justo. Essa toalha de banho é macia e confortável. Confeccionada com 100% algodão, seu fio é penteado, garantindo muita maciez e qualidade para o produto. Mais um ponto positivo em seu design é sua cor, grão bege, linda e sofisticada, combinando com qualquer ambiente, independente do estilo. Ela ainda possui detalhes texturizados em sua barra, a deixando com um ar moderno, porém requintado. A toalha de banho única já vem pré-encolhida, eliminando assim qualquer possibilidade de um eventual encolhimento por uso da secadora. A Karsten é conhecida por seus produtos de qualidade e a toalha de banho única não seria diferente. Se está buscando uma toalha macia, sofisticada e duradoura, essa é a opção. E em primeiro lugar temos a toalhas banhão gigante alta absorção sublime da Central Toalhas. A linha sublime da Central Toalhas traz um kit com quatro toalhas banhão gigante alta absorção, ideal para quem busca um kit de toalha de banho que tenha conforto e diversidade de estilos. As toalhas de banho possuem uma diversidade de cores lindas e vibrantes para animar sua casa ou qualquer ambiente que você estiver, sendo, ainda, um dos melhores disponíveis no mercado. As cores são cinza, rosa, vermelho e azul, sendo uma toalha de cada cor, para você poder escolher a que mais faz seu estilo. Elas também possuem detalhes incríveis nas barras com listras em dourado, deixando as toalhas com um acabamento impecável e um toque de requinte. Outro ponto positivo é que além de lindas, elas são super confortáveis. Sua confecção é composta por algodão ultra soft 100%, um dos melhores do mercado, pois é produzido com alta tecnologia que garante máxima durabilidade e hidrofilidade, que é a capacidade de absorção da água por parte de tecido. Em questão de peso, elas são mais leves que as toalhas de algodão comuns, não comprometendo sua capacidade de absorção e aumentando sua versatilidade de movimento. Agora que você já conheceu a lista das top 5 melhores toalhas de banho do mercado, com certeza vai ficar muito mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.